Um princípio de incêndio assustou a todos que estavam trabalhando no Parque Shopping Vilhena na manhã do último dia 4 de novembro. O shopping ainda estava fechado quando o início de incêndio ocorreu na churrasqueira de um dos restaurantes daqui. Em poucos minutos, três viaturas do Corpo de Bombeiros já estavam no local para atender a ocorrência. E segundo eles, um funcionário ao acender a churrasqueira percebeu que havia um problema no sistema de exaustão. Devido a gordura acumulada, o fogo subiu gerando as labaredas. Ninguém se feriu. Maele Nunes para o jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilhenense.